A página em branco, né? E é isso mesmo, tá, pessoal? Abrir o Swim, ele está em branco, tá? Então, o nosso modelo aqui, eu não quero passar um negócio pré-pronto para vocês, um negócio teórico, não, aqui já está pré-pronto, só editar isso aqui, aquilo ali. Não, a gente vai construir do zero o modelo aqui juntos, ok? Do zero e juntos, beleza? Então, tá. Tá, bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui inicialmente no Swim para a gente falar a mesma língua, tá? Aqui embaixo, na janelinha, bem aqui embaixo, onde eu estou com o mouse aqui, ó, estou circulando com o mouse aqui, tem um item que diz o seguinte, unidades de vazão igual a CMS, tá? O que é CMS? Cubic meters square, né? Então, metros cúbicos por segundo, ok? Então, a gente precisa manter unidades de vazão, todo mundo aí, tá? CMS, metros cúbicos por segundo, beleza? Outra configuração inicial aqui é o seguinte, ó, offsets, né? Offsets. Offset aqui vai ser igual a profundidade, tá? Profundidade, ok? Então, essas duas informações aqui, porque a gente vai entrando com as cotas da tubulação e tudo mais, tem que manter igual o meu aqui, tá? Para a gente falar a mesma língua, beleza? Unidades de vazão CMS e offset profundidade, tá? Maravilha, pessoal. Próximo passo, então, para a gente organizar a casa aqui para começar o modelo, tá? Preciso vir aqui em cima, ó, projeto, tá? Nesse item aqui no menu projeto, configurações pré-definidas, tá? Configurações pré-definidas. Olha só, aparece aqui uma primeira janelinha para mim, né? Que fala o seguinte, pluviômetro, subbacia, nós, esultório, um monte de item aqui, tá? Então, o que é o pluviômetro, né? É o ícone que nós vamos inserir no modelo para inserir a nossa chuva de projeto, beleza? Subbacia, o que é a subbacia? Bom, é a nossa área de contribuição que a gente viu lá no nosso projeto, tá? Nós, o que é nós? Nós vai ser os nossos PVs, tá? Porque o PV é como se fosse um nó mesmo, ele conecta uma rede com a outra, é um ponto de nó. Então, vai ser o nosso PV. Esultório, o que é o esultório? É o nosso ponto final da drenagem lá embaixo, tá? Lá embaixo, ok? É o nosso rio, por exemplo, nosso deságua, tá? Condutos, o que é o nosso conduto? Nossa rede de drenagem. Incremento do ID, tá vendo que tá 1? Ou seja, se eu criar uma rede, vai ser T1. Se eu criar rede 2, vai ser T2. Se eu criar a terceira rede, vai ser T3. Então, essa primeira janela é só um prefixo dos objetos que a gente vai criar no nosso modelo. Por exemplo, criei três bacias. Como que vai aparecer o nome pra mim no modelo? S1, S2, S3. Ah, eu criei três PVs. Como é que vai aparecer o nome no modelo? Nó, 1. Nó, 2. Nó, 3. Eu posso até fazer o seguinte, posso deixar aqui como PV. Então, vai ser PV1, PV2, PV3. O meu exutório vai ter um exutório. Então, coloquei aqui o E de exutório. Conduto e o meu incremento. Então, é só uma questão de nomenclatura, tá, pessoal? Sempre que eu criar um novo objeto, esse objeto vai ter um nome já automaticamente desse tipo que tá na tabela aqui, né? PV1, exutório 1, subbacia 1 e assim vai, tá? Então, é só um prefixo mesmo, beleza? Segunda abinha aqui, ó, de subbacias, tá? Tem algumas informações aqui das nossas subbacias que a gente vai ver aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Então, guardem essas informações que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas, aqui embaixo, eu tenho uma informação que eu já queria passar agora pra vocês, tá? Que informação é essa? O SWIM, ele utiliza métodos chuva, vazão e métodos de chuva excedente. O que é métodos de chuva excedente, tá? O que acontece, pessoal? Imagina o seguinte. Choveu na bacia, tá? Choveu na bacia. Parte dessa chuva, como a gente viu na aula passada, vai evaporar na queda. Parte dessa chuva vai cair no ponto baixo. Parte dessa chuva vai infiltrar. Então, temos essas perdas iniciais. Nem toda água precipitada vai ser água escoada, ok? Só se a gente tivesse um coeficiente de runoff 1, né? Aí tudo choveu, escoou, tá? Mas essa não é a realidade. Então, como que o software calcula isso? Ele utiliza métodos pra separar a chuva que vai virar escoamento e a chuva que não vai virar escoamento, tá? Então, esse é um método de chuva excedente, conhecido como métodos de chuva excedente. Sempre que você ouvir esse termo, é um método que eu separo parte da chuva que vai escoar e a parcela da chuva que não vai escoar, vai se perder, tá? Então, esses são os métodos de chuva excedente, beleza? Quando a gente fala chuva excedente, é a chuva que vai virar escoamento superficial, ok? Então, até aqui, beleza. Agora, não existe só um método de chuva excedente. Existem vários métodos, tá? Pra variar, né? Na ideologia, tudo tem vários métodos. Então, tempo de concentração, mais 60 equações. Método chuva vazão, tem o racional, racional modificado, coloquei o errado, aí pai voa, SCS, Snyder, por aí vai. Método chuva excedente, também tem alguns métodos, né? Quais são esses métodos que estão aqui dentro do software, né? Curve number, que é o método do CN, tá? Que é um método bastante conhecido e divulgado aqui no Brasil também, tá? Nós temos o método de Orton, né? Que é um outro método pra chuva excedente, fazer a separação do que vai virar escoamento, que vai se perder. Temos o método de Green Ampete também, que é mais um método de chuva excedente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Duas coisas. Que métodos de chuva excedente separam a parcela da chuva que vai escoar e que vai se perder. Só isso, tá? Segunda coisa, que dentro desse guarda-chuva de métodos de chuva excedente, existem três aqui no software. CN, Orton e Green Ampete, ok? Beleza. Dentro do próprio manual do Swim, ele recomenda que se utilize o método de Orton quando você vai trabalhar com o método racional, que é aquele C vezes I vezes A dividido por 3.6. Lembra que a gente viu no Excel? Como nós vamos trabalhar com o método racional, eu preciso alterar aqui o meu método de infiltração, o meu método de chuva excedente, tá? Clicando nesses três pontinhos, venho no modelo de infiltração, seleciono aqui e seleciono Orton, tá? Seleciono Orton, que é outro método aqui de chuva excedente, tá? Então, simplesmente estou seguindo essa recomendação do modelo para que eu consiga construir um modelo pidedigno com o meu método racional, que eu fiz lá no Excel, tá? E para isso, eu venho aqui e escolho o método de Orton, tá? Mais para frente, pessoal, a gente vai detalhar um pouquinho mais essa etapa, então fiquem tranquilos, tá? Só não quero jogar um monte de informação agora, senão vai ficar uma bagunça. Então vamos seguir nos nossos pilares de organização e sequência, tá? Então, entender agora que existem métodos de chuva vazão, que separa a chuva que escoa, a chuva que se perde, e dentro desses métodos que tem Orton, Green Empty e CN dentro desse software, né? E um terceiro passo que, ah, vou trabalhar com micro desenagem, área pequenininha, método racional, tenho que escolher aqui o Orton, então, para eu conseguir criar esse modelo de forma correta, ok? Beleza! Então, selecionei o Orton, clico em OK. Ele salva aqui o Orton, aqui embaixo, tá? E clico em OK novamente, beleza? Beleza! E clico em OK.